Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Sim, ouvimos muito bem. E também estamos vendo você. Muito bom. Antes que mais nada, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estejam, a todas as pessoas que chegaram conosco até o final do evento. Não sei vocês, mas para mim a semana voou e cada vez mais eu acho que é uma pena porque foi embora tão rápido, mas foi muito bom o evento. Montar o evento anual do LACNOG sempre é um grande desafio e de fato o LACNOG 2021 foi o segundo que a gente faz nesses tempos de pandemia, embora em oposição ao ano anterior foi possível fazer o evento híbrido e parece que essa vai ser a via pela qual vamos voltar aos poucos a entrar a nova normalidade. Tivemos como parte desta ideia híbrida dois hubs presenciais, um em Montevideo e outro em Pergamino na Argentina. Só para lhes contar um pouco o que aconteceu nesta modalidade alternativa, no da Argentina, que foi um esforço conjunto do LACNOG e NET, que se cadastraram 150 pessoas para estar em Pergamino, embora chegaram apenas 99, mas é um monte, de 37 empresas e participaram umas 83 pessoas diariamente deste grupo. Esse é um bom exemplo do que pode vir a acontecer no futuro. Então, vão tomando nota para as próximas edições. Este mundo virtual, tivemos que assumi-lo por causa da pandemia, mas graças a isso houve pessoas que puderam voltar a compartilhar seus conhecimentos aqui no LACNOG e mesmo que teríamos gostado de receber muitas propostas, coisas mais. Tivemos suficiente material para fazer um programa de luxo e eu acho que vocês conseguiram aproveitá-lo tanto na quarta-feira, o dia todo, com diferentes apresentações, o painel do início e ontem com o festival do Roas e o primeiro dia com interconexão e segurança de redes e ontem também com o tutorial de comunidades BGP. E hoje, nas duas primeiras horas do período da manhã, conseguimos conhecer algumas experiências do que ocorre na vida diária de um operador de redes, que é uma coisa que esperamos repetir em alguns eventos e estamos encorajando vocês para que já possam ir reunindo as suas ideias para compartilhar nas próximas edições. Os principais assuntos que tratamos neste ano foi a infraestrutura da internet, a operação de redes, IPv6, roteamento e segurança de redes. Os países mais representados foram os Estados Unidos, Brasil e Argentina. Queríamos agradecer a todos os palestrantes por suas palestras são interessantes, gostaria de destacar Anaê Rebata, que foi a única mulher que fez uma apresentação nesta ocasião e ela não perde a oportunidade de compartilhar seu conhecimento conosco. Ela tem participado como apresentadora em cinco dos sete últimos eventos que realizamos. Então, tomara que muitas das mulheres da nossa comunidade, que fazem um trabalho excelente, porque eu também conheço muitas delas, também tenham coragem de apresentar suas propostas para o próximo ano. E, certamente, este evento não teria sido possível sem a internet e se os seus aplicativos não tivessem funcionando direito. Há alguns dias a gente levou um bom susto. Eu acho que vocês lembram do que estão falando, mas, apesar disso, parece que, em geral, estamos fazendo um bom trabalho e funcionou tudo maravilhosamente. podem imaginar, talvez alguns com maior precisão que outros, a quantidade de e-mails e mensagens e chats que estão envolvidos na organização deste evento, seja com o staff do LACNIC, ao qual agradecemos muito pela excelência e profissionalismo, mas também com todas as pessoas envolvidas na organização. Então, agradeço a todos os membros do nosso comitê de programa, diretoria, a todas as pessoas que gerem as redes sociais, as tradutoras que facilitam nossa vida e a todas as demais pessoas que, de alguma forma, participaram para que o evento fosse um grande sucesso. Eu não posso esquecer dos que cooperaram com os carros. Esse foi um grande sucesso. Especialmente, queremos agradecer a todas as pessoas que fazem parte desta comunidade, que são os verdadeiros protagonistas do LACNIC, que já sejam apresentando trabalhos ou participando a semana toda. Eu acho que conseguimos recarregar nossas baterias com muitos conhecimentos novos e poderemos nos enfrentar a novos desafios neste mundo quando voltamos à nossa vida diária a partir de segunda-feira. Esperamos que no próximo ano muitos mais participem conosco no nosso evento LACNIC e LACNOG e tomara que possamos, tenhamos a possibilidade de beber essa cervejinha juntos, que nos estamos devendo já faz muito tempo, do LACNOG e o nosso agradecimento pela semana tão incrível. Muito obrigada por suas palavras, Jorge. Foi realmente um prazer colaborar com o LACNIC e o LACNOG e esperamos voltar a nos encontrarmos no próximo ano. Então, tomara que tenha cerveja. Obrigada, Jorge. Para encerrar a cerimônia, oferecemos a palavra a Alejandro Guzman, presidente da diretoria do LACNIC. Alejandro, com a palavra. Uma saudação a todos, queridos amigos, colegas, membros da comunidade da internet, depois de uma semana de muitas atividades, tutoriais, apresentações técnicas de diferentes conversas, chegamos ao final de um excelente evento, mais uma vez. Para mim, é realmente um prazer saber que mais de 800 pessoas participaram das diferentes modalidades que tivemos nesta ocasião. Esta vez que foi o nosso primeiro evento totalmente híbrido. Tivemos presença em dois lugares físicos aqui no Uruguai, em Montevideo, em Pergamino, na Argentina, além de muita gente que participou através do Zoom e também do YouTube. Foi excelente saber que tantas pessoas, por diferentes meios, puderam aproveitar essa edição do LACNIC. Gostaria de fazer uma pequena... contar um pouco sobre as atividades que tivemos, uma revisão. Nós tivemos quatro tutoriais em IPv6, interconexão de redes, criação de ruas e comunidades. Houve muita participação e, como o Jorge mencionou um pouco antes, houve também muita interação. Isso foi muito bom, porque não só foi gente ouvindo apresentações, mas também interagindo. Isso mostra como as pessoas estavam conectadas com o que estava sendo explicado. Tivemos mais de 12 apresentações técnicas no LACNIC, também, com grande quantidade de consultas, perguntas, no Q&A, também, as pessoas estiveram muito engajadas com isso. Os painéis foram também de muito alto nível, como o de governança da internet, coisas que não podem faltar numa rede, moderada por Carlos Martínez e também na vida diária do operador de redes. Um painel muito esperado, moderado por Thomas Lynch. Foi excelente a participação no painel e também na moderação. Como destaque do evento, um ponto importantíssimo do evento, tivemos a participação de um dos pais da internet, Vint Cerf. Ele esteve aqui para falar dos fatores técnicos envolvidos na criação da internet. Foi muito interessante conhecer as suas perspectivas. Também tivemos a chance de que pessoas que participaram dessa conversa pudessem comentar o que eles achavam que acontecia nessa época. E 230 pessoas deram sua opinião sobre o que era necessário para ter uma internet estável. Algumas das palavras mais citadas foram escalabilidade, flexibilidade, inovação, colaboração. Claramente, coisas com as quais trabalhamos dia a dia. Também tivemos um importante anúncio na segunda edição do programa de mentoria do LACNIC para mulheres técnicas. Essa é uma parte do compromisso que o LACNIC como organização tem de promover a maior participação de mulheres nesse tipo de temas, tanto de governança como de temas técnicos e ajudá-las justamente a desenvolver suas atividades, suas habilidades para participar mais ativamente da comunidade. A primeira edição foi um sucesso, devemos dizer. Agradecemos a todas que participaram, aquelas que também estão participando na segunda edição, que vai começar agora. Excelente. Um compromisso com a organização, nós da diretoria, também temos de aumentar a participação feminina e queremos aproveitar para agradecer a todas as mulheres que neste evento participaram de uma forma ou de outra. Parabéns e muito obrigado pelo seu apoio. Outro evento importante e outra parte fundamental das nossas reuniões é o Fórum Público de Políticas. Dessa vez tivemos várias políticas sendo discutidas, tivemos uma grande interação e se vocês puderam observar, foi feito um grande esforço pelo staff e pelos moderadores para que houvesse uma possibilidade de participação. Nós estávamos acostumados a estar presencialmente no evento, as pessoas fazendo fila no microfone, fomos melhorando depois que entramos nesse tipo de virtual, de trabalho virtual, de evento virtual. Então é muito bom que as pessoas tenham participado, tanto de forma híbrida como também virtual. A participação no Fórum foi excelente. Agradeço a todos aqueles que tornaram possível o Fórum de Políticas, aqueles que apresentaram propostas, os que participaram com perguntas e respostas, comentários. Continuem fazendo isso, porque o Fórum Público de Políticas é uma das instâncias mais importantes. São as decisões sobre os endereços, como são administrados, como são alocados. Isso não fica só na diretoria do LACNIC, nós simplesmente revisamos o processo, mas as políticas são feitas com a comunidade no Fórum. Então, nós encorajamos todos a participar mais ativamente no Fórum. Em o âmbito deste evento, também tivemos o LACPIRIN Forum, também excelente. Tivemos na segunda-feira uma boa participação, com palestras muito importantes, com painéis muito interessantes. Além disso, tivemos a reunião do FIRST. Agora, eu gostaria de dedicar um momento para agradecer especificamente a todos os que tornaram possível esse evento. Então, os instrutores dos tutoriais, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, compartilhando seu conhecimento. Os autores das políticas, obrigado por acreditar no processo e por continuar fazendo coisas que ajudam a criar políticas na comunidade. Os moderadores, é um trabalho difícil que requer muito tempo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, moderando o Fórum Público de Políticas. Também queremos agradecer aqueles que propõem palestras, os que dão as palestras, aqueles que participam dos painéis. Sem vocês, não teríamos tido conteúdo, e o conteúdo deste evento foi excelente. E, atrás do palco, tem muita gente que torna isso possível. Serviços e logística, por exemplo, temos também os intérpretes, os transcriptores, os técnicos, aqueles que lidam com a parte visual, o streaming, a todos eles, muito obrigado. Todos os voluntários, membros do LACNOG, membros da diretoria do LACNOG, no comitê do programa, os patrocinadores que nos apoiam nos eventos, e também é um agradecimento especial a todo o staff do LACNOG, que, quando estamos preparando os eventos, fazem muito esforço para que tudo saia bem. Muito obrigada a todos novamente. Vem o momento de convidá-los para que participem do LACNOG 37. Muitos querem saber como vai ser o LACNOG 37 e onde será feito. As datas são de 2 a 6 de maio de 2022. Então, a próxima reunião, LACNOG 37, será do dia 2 ao dia 6 de maio de 2022. Como vai ser? Porque já deu uma pista. Basicamente, o modelo híbrido veio para ficar, e o mais provável é que tenhamos outro evento híbrido. Mas apontamos que a sede principal seja em Cali, na Colômbia. Então, independentemente de como for feito, convidamos vocês para participar. Estaremos encantados de vê-los a todos. Tomara que presencialmente no LACNOG 37. Obrigada a todos novamente. Nos vemos na próxima edição do LACNOG. Obrigada, Nick. Obrigado.